Estava tão bom que tinha gente de Goiânia aproveitando os serviços. Aproveitar no final de semana, dar um cheiro na beleza. E a Osana já sabe exatamente o corte que quer. Fazer uma franja, franjão, repicado. Moradores de Aparecida de Goiânia e região aproveitaram para tirar o atraso e resolver tudo o que estava pendente. Nesse estande do Cadastro Único, com apenas um atendimento, a pessoa já pode se integrar a vários benefícios sociais. É muito bom porque eu vim fazer meu cadastro. Está ajudando as pessoas. E aqui é pertinho da sua casa? É. E aqui você sabe que já vai fazer o cadastro e já pode pegar vários benefícios, vários outros programas. Nossa, bom demais. Muito bom. Dá acesso a vários programas sociais para quem tem o perfil. Um dos destaques é o Bolsa Família. Também hoje a pessoa que tem direito ao BPC, todos têm que estar inseridos no Cadastro Único, para também garantir o seu direito e mais alguns programas do governo federal. Estavam sendo distribuídas 700 mudas de árvores frutíferas e ornamentais. IP, Palmeira, Pé de Romã e Pinha. A escolhida da dona Clarinda. É porque eu amo fruta. Vai plantar em casa mesmo. Vou plantar em casa. Também teve teste de HIV, sífilis e hepatite de graça. O resultado saía em 10 minutos. E serviços dos Correios, Procon, Secretaria do Trabalho e sorteio de quatro geladeiras novinhas. Dentre tantos serviços, um dos mais procurados é aqui, com o dentista. Muita gente chega aqui, senta nessa cadeirinha que eu, pelo menos, tenho um pouquinho de medo. A maioria, né? A maioria das pessoas. Verdade. Aquele barulhinho... E esse barulhinho está aqui presente nos serviços? Quais são os serviços que estão sendo oferecidos? Devido à demanda, o trabalho que está realizando aqui é de proflexia. E os outros tratamentos, posteriormente, nós vamos encaminhar e marcar os pacientes para fazer o tratamento. E quem está aqui nessa cadeira, está com o coração meio assim, apertado ou já passou o pânico? Sim, está apertado. E a criançada aqui também tem vez. Pintura no rosto, o pingue-pongue ou o tênis de mesa. Pula-pula e o pingue-bolinho. Eu vou entrar aqui no meio, vamos ver se vão deixar eu jogar. Ei, eu posso jogar, como é que é? Posso jogar? Pode. Então deixa eu jogar. Quem vai sair? Eu entro. Segura aqui. Vamos lá. Fica com ele, pede. Gente. Ah! Mas como assim? Estou muito pé frio. Tchau, vocês. O que eu tinha que ter feito que eu não fiz? Você tinha que ter... Você tem que tentar pegar a bola no pé do bichinho ali e chutar. Forte para o gol. Forte? É. Eu não chutei forte. Você também não conseguiu nem pegar. Uma série de homens, equipamentos, máquinas trabalhando para realmente fazer mais por essa população. No dia a dia a prefeitura está presente, mas nesse momento nós estamos com o nosso gabinete aqui, com toda a nossa estrutura física realmente para atender essa comunidade que tanto precisa. Mas que realmente oi gente está comenta também tinha que ter feito isso, mas que estava muitoираossa. Vamos lá.